Olá pessoal, e aí, tudo bem? Olha, eu tô aqui pra dizer a vocês o seguinte Eu convidei, chamei o compadre Zé Cordel pra me ajudar a fazer um cordel baseado no Salmo 96 Ele soltou os cachorros em cima de mim dizendo que eu tava forçando ele ser crente ele ser evangélico, olha só, vê se pode Eu falei pra ele, expliquei, mas ele não quis nem saber Pegou e desapareceu zangado Aí eu disse, tá bom, é melhor assim Aí escrevi o Cordel, o Salmo 96, em Cordel, sozinho Aí veja só como ficou Cantai um cântico novo ao Senhor e toda a terra Bendizei também o seu nome de uma forma moderna De dia a dia tu anunciais Também a tua salvação Entre as nações a sua glória Como um gesto de gratidão Pra todos os povos anunciais As suas belas maravilhas Porque grande é o Senhor Digno de louvor e ele brilha Mais temido que outros deuses Deus nosso Pai é nosso amigo Pois todos os deuses dos povos Geralmente são seus ídolos Mas o Senhor que fez os céus E a glória está ante tua face Força e formosura também E seu santuário é uma arte Famílias dos povos, dai ao Senhor Muita força e muita glória A glória devida ao seu nome Que esse gesto fique na memória Trazei também suas oferendas E nos seus átrios entrais Pela sua beleza e santidade Ao nosso Senhor adorai Diante dele tremei toda a terra Dizer aos gentios Reina o Senhor O mundo também se firmará Porque nosso Deus é amor E pra que o mundo não se abale E por Deus tenha gratidão Um dia o nosso Senhor virá Julgar os povos com retidão Alegrai os céus E regozijai a terra Brame o mar em sua plenitude Pois o salmo não se encerra E todas as árvores do bosque Elas assim se alegrarão Porque Deus vem julgar a terra E haverá muita emoção Julgará o mundo com justiça Com muito amor e lealdade Como também todo vivente Com sua grande verdade Pois é pessoal, é isso aí Eu quero que vocês deixem opinião Sabe por quê? Eu não sei se vocês perceberam Mas eu deixei Eu não escrevi esse cordel Em cestilha Ou em sétima Sete versos Seis versos Não escrevi Eu procurei uma forma melhor De escrever E encontrei Em quatro versos A quadra, né? Foi assim que eu escrevi E foi mais fácil Porque pra escrever cordel Baseado na Bíblia É complicado Porque a Bíblia Cada um interpreta de um jeito Não é? E tem palavras muito difíceis Complicadas Então a gente substitui Dá um jeitinho aqui E outro ali Pra ficar E encaixar tudo perfeito Tá bom? Então é isso aí gente Deixe a sua opinião Espero que vocês tenham gostado Ativa o sininho Pra quem não for inscrito Se inscreve também Deixa um like Me ajuda aí, tá? Que o canal não tá tendo Muita visualização não Mas com sua ajuda Já tá, ó Já melhora, né? Então tá bom Fica com ele, hein? Nosso Pai Celestial Fui Tchau